Se alguém merece destaque pelos avanços na criação de robôs ultra realistas, são os japoneses. Um exemplo impressionante é Junko Shahira, um robô humanoide desenvolvido pela Toshiba, destinado ao atendimento ao cliente. Este robô tem atraído muita atenção devido ao seu altíssimo grau de realismo e sua habilidade de reproduzir emoções e gestos humanos com precisão surpreendente. Junko Shahira não apenas interage com pessoas de maneira fluida, fornecendo informações e realizando várias tarefas, mas seu design foi cuidadosamente planejado para tornar as interações com a tecnologia mais naturais e agradáveis. Este robô poliglota fala inglês, japonês e chinês, além de se comunicar em linguagem de sinais, o que amplia significativamente sua acessibilidade. A sofisticada tecnologia de síntese de fala da Toshiba confere a Junko Shahira suas habilidades multilingües e os desenvolvedores estão empenhados em equipá-la com tecnologia avançada de reconhecimento de fala. Quando isso acontecer, Junko Shahira será capaz de responder a perguntas feitas por turistas na Orla de Tóquio, tornando-se um guia ainda mais valioso e interativo. A evolução deste robô promete transformar as interações humanas com a tecnologia, oferecendo uma experiência mais rica e personalizada. Recentemente, a empresa japonesa Alab revelou Annie, um robô humanoide feminino capaz de exibir gestos e expressões faciais realistas, bem semelhantes a um humano. Embora Annie ainda não tenha sido equipada com a capacidade de fala, seus movimentos expressivos e suas nuances faciais permitem uma interação eficaz com o público, dispensando o uso de palavras. Apresentada como o anfitriano Japan Leisure Channel, Annie destacou o potencial crescente da robótica na indústria de mídia e entretenimento. Os planos futuros para Annie incluem a adição de recursos avançados, como o reconhecimento de fala e inteligência artificial aprimorada, o que permitirá uma comunicação mais completa e interações mais profundas com o ambiente ao seu redor. Erika, uma das robôs mais avançadas e famosas do Japão, voltou aos holofotes com uma aparência renovada e inteligência artificial aprimorada. Agora, ostentando um novo penteado, que foi elogiado pelos observadores por complementar seu visual, a robô humanóide continua impressionando pela semelhança com seres humanos. Operando por meio de um sofisticado sistema eletrônico, Erika possui um corpo sintético capaz de replicar a aparência e, em alguns aspectos, a funcionalidade de órgãos humanos. De acordo com os cientistas, o termo ginoide se refere a um androide feminino. Erika é capaz de compreender a linguagem natural, emitir uma voz sintetizada e expressar uma ampla gama de emoções faciais. Sua interação com o ambiente inclui movimentos sutis, como piscar e mexer a cabeça e os olhos enquanto escuta, comportamentos que reforçam sua semelhança com humanos. O engenheiro japonês Hiroshi Ishiguro, conhecido por criar robôs ultra-realistas, é o responsável pelo desenvolvimento de Erika, consolidando ainda mais sua reputação na robótica avançada. A empresa japonesa Koro, em parceria com o renomado engenheiro Hiroshi Ishiguro, desenvolveu novas habilidades para seu robô humanoide Geminoid F. Com uma aparência surpreendentemente semelhante à humana, O Geminoid F possui uma pele sintética que imita a textura da pele real, além de ser capaz de falar, virar a cabeça e até piscar os olhos. A pele facial de borracha do robô é equipada com um sofisticado sistema que permite uma flexibilidade impressionante, possibilitando expressões faciais tão sutis que nenhum outro robô consegue replicar. O Geminoid F é operado remotamente, recebendo comandos de um console especial, e seu corpo está equipado com câmeras de vídeo de alta tecnologia e microfones, auxiliando o operador a controlá-lo com precisão. O objetivo central do projeto Geminoid F é aprofundar a exploração das interações entre humanos e robôs, abrindo novas possibilidades para o futuro da robótica. GiaGia, um robô semelhante a um humano, foi desenvolvido com a capacidade de seguir instruções e se comunicar de forma natural com os humanos. Seus movimentos faciais e expressões são altamente realistas, tornando-o mais cativante. Este robô opera através de tecnologia em nuvem e possui habilidades de reconhecimento e interação humano-máquina. Ele pode falar em vários idiomas, além de realizar movimentos autônomos e reconhecer expressões faciais. Embora ainda em fase de desenvolvimento, GiaGia é vista como um passo importante para a integração de robôs em diferentes setores, como hospitais e restaurantes. Como os avanços em inteligência artificial estão impulsionando a criação de robôs cada vez mais sofisticados, alguns podem temer um futuro dominado por robôs superinteligentes. Entretanto, muitos especialistas afirmam que os robôs não representarão uma ameaça à sociedade humana, mas sim uma ajuda para lidar com desafios como o envelhecimento da população e a demanda por serviços. O Geminoide F faz parte de uma série de androides que imitam características humanas. Este modelo específico, representando uma mulher japonesa não identificada, foi projetado para estudar como a estética dos robôs pode influenciar nossa percepção deles. O rosto do Geminoide F foi moldado com precisão a partir de medidas 3D da modelo original, usando materiais macios para simular a pele humana. Seus movimentos são controlados por atuadores pneumáticos, permitindo expressões faciais realistas. O robô pode ser programado para executar uma rotina pré-definida ou ser controlado remotamente através de telepresença. Embora não possa se mover sozinho, sua portabilidade permite exibições e estudos em todo o mundo. Além de pesquisas científicas, o Geminoide F também foi usado para entretenimento, participando de peças teatrais e interagindo com o público. O Geminoide F representa um avanço na relação robôs e humanos, mostrando que o aspecto estético das máquinas deixa essa relação mais natural. A Toshiba, gigante tecnológica japonesa, revelou a nova geração do robô Chihira Kanai durante uma exposição em Berlim, destacando avanços significativos no design e funcionalidade. Projetado para se assemelhar ainda mais a um ser humano, o robô agora apresenta movimentos incrivelmente suaves. Na exposição, Chihira Kanai foi posicionado atrás de um balcão de informações, onde interagiu com os visitantes respondendo a consultas verbais. Como seus anteriores, o robô entende e se comunica em inglês, japonês, chinês e até mesmo em linguagem de sinais. A aparência extremamente humana do Chihira Kanai foi intencionalmente desenvolvida para criar uma conexão mais acolhedora, especialmente para os idosos, afirmou um representante da Toshiba. Essa característica é crucial, pois além de atuar nos setores de turismo e serviços, Chihira Kanai desempenhará um papel fundamental na área da saúde, oferecendo cuidados e assistência a pessoas idosas. Actroid Sakura é um dos robôs humanoides mais avançados do mundo, projetada para interagir com pessoas. Desenvolvida pela empresa japonesa Koko, em colaboração com o Advanced Telecommunications Research Institute International, este Android possui uma aparência e capacidades extremamente realistas, destacando-se no universo das máquinas robóticas. O principal objetivo da criação da Actroid Sakura é explorar a interação entre humanos e robôs, além de utilizá-la em diversas aplicações de serviço e demonstração. Sakura exibe uma impressionante gama de movimentos e expressões faciais que imitam emoções e comportamentos humanos, alcançados através do uso de mais de 40 atuadores pneumáticos que controlam seus movimentos faciais e corporais. Um software sofisticado gerencia suas animações, permitindo que o sistema de controle da Actroid Sakura responda ao ambiente e interaja com as pessoas em tempo real. O HRP-4C, também conhecido como MIM, é um robô antropomórfico desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada do Japão. Com uma altura de 1,58 metros e pesando 43 quilos, ele é projetado para se assemelhar a uma jovem japonesa média. Equipado com 30 motores corporais e 8 para expressões faciais, pode se mover e reagir de forma semelhante a humanos. Além disso, ele pode entender e responder à linguagem falada, cantar e imitar expressões faciais. Embora o resultado atual ainda pareça um pouco desajeitado, é considerado um avanço promissor na busca por robôs que se movimentem de forma mais humana. Desde sua estreia em 2009, o MIM passou por atualizações contínuas, melhorando suas habilidades de caminhada e expressão facial, o que lhe rendeu elogios. Destinado principalmente para uso na indústria do entretenimento, o MIM também tem potencial para servir como um simulador humano em várias aplicações. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.